E aí J. Will, seu canalha, haha Eu fui cozinhar o ovo, tinha o pitinho lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pinto lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pinto lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pinto lá dentro Filho de peixe, peixinho é Filho de peixe, peixinho é Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Um dia da caça, outro do caçador Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caço teu popô Eu fui cozinhar o ovo, tinha o pitinho lá dentro Eu fui cozinhar o ovo, tinha o pitinho lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pitinho lá dentro? Filho de peixe, peixinho é Filho de peixe, peixinho é Nós bota goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Aperidei meu pau de Roma e não quero nem saber Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Quem tem boca vai arromba ou arromba vai você Um dia da caça, outro do caçador Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caço teu popô